Ontem, o youtuber de consoles portáteis, Takiudom, postou no canal dele um short sobre o Retroid Pocket 3. É essa imagem que vocês estão vendo na tela agora. Em teoria, nesse vídeo, ele tá revelando a boot screen do console, mas ao mesmo tempo, ele revelou muito mais que isso. Na primeira parte do vídeo, ele apresenta o Retroid Pocket 2+, e ele mostra ali a boot screen, a tela de iniciação desse console portátil. Logo em seguida, ele corta e mostra a tela de iniciação do Retroid Pocket 3, que é bem bonita, bem interessante, mas se a gente voltar pra primeira parte do vídeo, dá pra ver ali embaixo um console com botões triângulo, bolinha, X e provavelmente um quadrado que tá cortado. Essa é a configuração de botões do PlayStation. Até agora, nenhum console portátil desses da China tem essa configuração de botões, e até onde a gente sabe, uma coisa ou outra de PlayStation 2, ele já é capaz de rodar, de acordo com essa imagem de gameplay postado pelo próprio Taki no Discord dele. Então, rodar PlayStation 2 num console portátil, com um botão triângulo, bolinha, X e quadrado, no preço previsto que ele tá tendo de 150 dólares, vai tornar ele o campeão dos consoles portátiles custo-benefício de 2022. Nesse mesmo frame, ali em cima, também tem um console virado. É o Retroid Pocket 3 também. A gente consegue observar ali o parafuso dele, provavelmente o botão de ligar e desligar, e ali em cima, os botões de gatilho, que parecem ser muito confortáveis. O botão de gatilho, ele parece ser bem grande e ergonômico, tô muito curioso pra sentir ele na minha mão. Além disso, como a gente já sabia, o console, ele é bem arredondado. Parece que vai ser mais confortável na mão do que o Retroid Pocket 2+, que não é o fim do mundo, mas realmente ele é bem quadradão. Na segunda parte do vídeo, é a boot screen. Eu gostei do design, não tenho certeza se tem algum console clássico que usava esse design, porque eu gosto muito de como o Retroid Pocket 2+, clonou a introdução do Game Boy. É um detalhe bem nostálgico que eles fizeram, e eu ia preferir que tivesse alguma referência a consoles. Talvez tenha e eu não conheça. Ainda não acabaram as revelações que esse vídeo do TAC trouxeram pra gente. Um usuário do Discord chamado Tesseract Cat, ele fez um recorte das duas partes do vídeo, pra gente ter uma noção do tamanho do Retroid Pocket 3. E quando você põe as imagens assim lado a lado, a impressão que passa é que, de fato, o Retroid Pocket 3 vai ser menor em altura do que o Retroid Pocket 2+, e bem mais largo, porque ele tem uma tela bem mais na horizontal, mas eu ainda não tinha percebido que um console com uma tela tão maior poderia ser ainda menor em altura. E por último, eu meio que deixei agora o melhor pro final. Eu já falei sobre isso no outro vídeo que eu fiz sobre o Retroid Pocket 3, mas ele tá rodando 3DS, pelo menos o Ocarina of Time e o Majora's Mask bastante bem. Essa imagem é um gameplay que o TAC também postou lá no Discord dele, mas eu queria comparar agora com essa imagem de gameplay do 1000P60. Você consegue ver como tá cheio de glitch gráfico ali dentro? A gente meio que não tem esses glitches gráficos dentro do Retroid Pocket 3. Esses mesmos glitches gráficos acontecem também no Polkiri X18S. Será que isso quer dizer que o Retroid Pocket 3 é mais potente que esses outros dois consoles? Pode ser, de repente, falta de compatibilidade com o hardware, não necessariamente que ele seja mais fraco ou mais forte, mas se o Retroid Pocket 3 for mais potente que o X18S e mais potente que o P60, por 150 dólares ou menos, meus amigos, esse vai ser o verdadeiro campeão dos consoles portáteis de 2022. Principalmente com essa opção de botão de PlayStation, que vai ser perfeito pra jogar PSP, PlayStation 1 e, obviamente, PlayStation 2. Eu já falei no outro vídeo, mas eu não ganho nada da Retroid, eu não tenho nem link afiliado, nem me manda um console, nem nada. E, na minha opinião, atualmente, o Retroid Pocket 2+, é o campeão do custo-benefício e da facilidade de uso pra alguém que tá chegando no mundo dos consoles portáteis agora. E eu imagino que eles vão entregar a mesma coisa aqui no Retroid Pocket 3. Eu tô muito animado por ele, eu vou comprar assim que ele sair na pré-venda. Se você quer ficar por dentro das novidades sobre ele, se inscreve aqui no canal, clica no sino, me conta aqui nos comentários se você percebeu algo a mais nesse vídeo do TAC que eu não percebi, e quais suas percepções sobre o Retroid Pocket 3. Lembra de deixar aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.